SEMBORA! Chapéus pra lana E Búfaro Dins apresentam A equipe que investe pesado no profissionalismo Na assessoria Eliane Na sonoplastia DJ Marcin E narrando e emocionando E Daír Casagrande É rodeio pra valer E Daír Casagrande Alô de Vila, Alô de Edmilos Quem tá feliz, não grito lá em cima, galera! O pessoal da frente, boa noite! Cadê o grito de vocês? O pessoal lindo e querido do lado esquerdo Dá um grito lá em cima, boa noite, galera! E Daír Casagrande O pessoal da direita, um beijo no coração, dá um grito lá em cima Cadê o grito de vocês? E Daír Casagrande Os nossos camarotes, um beijo no coração, dá um grito lá em cima, galera! E Daír Casagrande Cadê o grito das arquibancadas? Grita lá! Jep, 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 jep! Jep! Nesta festa de alegria, vamos dar uma grandiosa salva de palmas do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos conduz essa noite bonita de alegria Eu nasci em uma fazenda e em um sítio eu fui criado Desde criança aprendi montar em cavalo redomão, tirar leite em balde latado Quando eu chego na festa do peão, é pra fazer emoção com esse povo apaixonado Carrego dinheiro ao maço pra andar sempre enfogado Abraço mulher bonita pra dançar bem apertado Sou do campo da cidade que dos meus pais herança veio Quem narra sou eu, mas é vocês que agitam o rodeio Edair Casagrande Edair, Edair Casagrande Edair Casagrande Companhia Batidão Pro Segurou, acendeu as luminárias pra mim Inédita, filmagem, pega tudo Sem abusar da educação de vocês Todo mundo ficando de pé pra ficar bonito Vocês prometeram que ia fazer o rodeio mais bonito de Minas Gerais junto comigo Todo mundo ficando de pé Todo mundo Todo mundo Joga a mão todo mundo lá em cima Todo mundo As arquibancadas todas Só pra cair pra nós Todo mundo Passa energia positiva Senão os camarotes vão dar um pau em vocês Vai lá Um, dois, três e... Edair Casagrande Segurou! Cadê os camarotes? Eu não posso esquecer de vocês, não Se vocês acham que eles foram bem Pode aplaudir Se for ruim, vocês podem vaiar eles Isso Joga a mão todo mundo em cima Os camarotes Todo mundo Pra ficar bonito Todo mundo jogando a mão em cima Um, dois, três e... Segurou! Agora vocês vão ver o show As arquibancadas Joga a mão todo mundo lá em cima Nossa senhora Agora ficou bonito demais Todo mundo As arquibancadas Joga a mão lá em cima Vai lá Um, dois, três e... Bebo cerveja ou isque tanto faz O negócio é beber Às vezes bebo pra beber Também bebo pra lembrar E até o dia amanhecer Bebo no rodeio, no churrasco Ou no meio do povo Mas se brigar com a minha mulher Eu começo tudo de novo Acendei as luminárias A sandoria E eu E eu também E você Volta! Vou usar no pé do ninho Você! E o dia E o dia E o dia E o dia Nós somos Nós somos A sandoria E somos Somente quem é caipira Dá um grito pra mim ouvir Jogando nos peões Refletindo no coração da galera Os camarote ajudando Edair Casagrande E me adianta Não me acompanhar Lá pro meu sertão Ver a madrugada Fazendo alvorada Vamos embora A partir de agora Vamos se preparando Pra primeira, primeira, primeira da noite A primeira da noite Vem ele É a quinta festa do pião Boiadeiro O primeiro boi Do rolê de Divina Lândia de Minas Vem ele É o Samuel Marques De Nossa Senhora das Dores Vem decolando Ai no coração Boiada Paulina Não vai decolando A primeira da noite Ajeita Vai lançando Abre o trigo A cancela Mandou pra fora Bonito demais Puxado sacudindo Na contramão Vai parar Vai parar Grita de Vinalândia Pula fora Companhia Batidão Bruto Chegando no telão Vocês podem acompanhar Da inédita Sonização Parabéns O boi puxou Uma puxada pesada Na primeira Foi na contramão Foi jogando Ele foi segurando Lá jogou o braço Levou os oito segundos Pode aplaudir galera 82 pontos Companhia Batidão Bruto Segurou Ajeitou Em ele é o Fábio Júnior De Divino Holandio O Rodói chegou aqui Ele estava Ai no Iluminati Boiada Paulo Miranda Vai decolando Vai se ajeitando Põe força Boiadeiro Ele ajeita pra lá Ajeita Pra um lado Pro outro Ele sabe Que precisa parar No Iluminati Boiada Paulo Miranda Vai decolando Abriu 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 tudo A cancela Mandou pra fora Puxado Bonito demais Ligeiro 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 Vai negar Determinação Companhia Batidão Bruto Chegou no replay lá O Boiadeiro apertou as pernas Foi com tudo O tempo regulamentar é 8 segundos Chegou no tempo 6.6 Escapuliu Foi tudo e mora O tempo 6.6 Companhia Batidão Bruto Ajeitando o rodeio Tem homem que quer bancar de machão em casa e ele quer mandar Ele parece um rei querendo passar sua mulher pra trás Escondendo a bagunça que ele faz Mas isso não tá certo É uma falta de respeito Se o homem põe chifre as mulher também tem direito Coitado Se achar muito macho Sou eu quem te esculacho Te faço de capacho Campeão em Virgolândia Em Vitória da Conquista Em Dores de Goiães Com a Companhia Batidão Bruto Vem ele De Poté Vem ele Alessandro Vieira Aí no Tiratema Boiada Paulo Miranda Vai decolando Lá no Detetive Carlos Henrique Barbosa Sua esposa Luzanila Em cima nos camarotes Aí lançando A quinta festa do peão boiadeiro E primeiro boi no rolete De Divinolândia de Minas Aí lançando Se preparou No lança Lá boiada O bonde do solteiro chegou Avisa que tá tudo liberado Abriu Vai Sandrinho Vai Sandrinho Vai Sandrinho Com virtude mais Sacudido Vai na espora Vai parar Vai parar Grita de Divinolândia de Minas Sensacional Monumental Pra fora Companhia Batidão Bruto Edair Casa Grande Segurou Me deu essa habilidade Me deu essa habilidade Me trouxe aqui Me recuperou Que tem muitos anos que eu tô sem montar Parabéns E esse pau Vai pra você E esse pau vai pra você Pula fora Companhia Batidão Bruto Somente quem gostou pode dar pau de 80 E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, rogado E não te esqueci Não, não, sim Agora vai embora ele A bordo do bate Uma boiada Paulo Miranda Vai decolando ele O Marco Sardinha Vem ele São Sebastião No Maranhão Vai decolando Ajeita pra lado Ajeita pro outro Aí lançando No download De coragem Abriu o tempo da cancela Mandou pra fora Bonito demais Sacudido Em cima da mão Leva o braço Aperta as penas Averteu Inverteu Gritando Galera Pula fora Companhia Batidão Bruto Eu quero ouvir O grito de vocês Vocês acompanharam A montaria no telão O boi entrou Na cima da mão Foi jogando peso O verteu pro outro lado Colocou garra Determinação Parou os oito segundos A maior da noite Oitenta e quatro pontos Galera O balão tá doidão Vem embora Vem embora ele É o Gemardo O Gemardo Nossa Senhora das Dores Aí no fogo A minha boiada Paulo Miranda Vai decolando A maior festa De Minas Gerais De portões abertos Parabéns Excelentíssimo Prefeito Municipal José Maria Batidão Bruto Já então O rodeio Abriu o tempo da cancela Mandou pra fora Ligeiro Ligeiro Volta, volta, volta O povo grita Companhia Batidão Bruto Informa o juiz Sem aproveitamentos técnicos Sem morar Edair Casagrande Coelho na cartola É coisa do passado Amor do passado É ele É o Juan Figueiredo Nossa Senhora das Dores Não pude que boiada Paulo Miranda Bonito demais Na boca do tacho Pulou pra lá Pra cá Ligeiro Aperta a tela Vai parar Dita pra ele Foi tudo embora Companhia Batidão Bruto Eu não tenho culpa De não te querer Você Você não tem culpa De não me amar E chega a nota 73 pontos Deixa de cair Marci, deixa de tocar Edair Casagrande So wake me up When it's all over When I'm wiser When I'm wiser And I'm mortal All this time Aí ele se preparou José Maria de Assucena Minas Gerais Vai decolando Aí a morda do Zarrô Moeda da Paulo Miranda O pão de abatidão Bruto Marcinho Chegando no pé do Eito Jeitando o rodeio Te dei apoio em Guarim Vai embora, vai embora, vai embora José Maria de Assucena O Zarrô Moeda da Paulo Miranda Vai se preparando ele Ajeitando pro lado Pro outro Aí na boca da onça No pulo da raposa Ajeitou Lançou Abriu o trigo da cancela Mandou pra fora Pulo alto demais Bonito demais Liga Sensacional Colou Subunimental Vita pra ele Vai Companhia Batidão Bruto Jeitando o rodeio Em aproveitamento As mulheres hoje em dia Não são como antigamente Se nós der bobeira Elas metem o chifre na gente É tudo danada Essa mulherada Nosso muito obrigado Aí Essa é uma das maiores Companhias de rodeio Do nosso país Companhia Batidão Bruto Jeitão do rodeio Nosso muito obrigado Inédita filmagem Aí Alexandre, Thiago e Ney Vai lançando montarias Em turula Companhia Batidão Bruto Jeitando o rodeio Cadê o grito da galera Dos camarotes Lá em cima Pra me ouvir Se preparou Ajeitou Reginaldo de Conselho É o pé no popista Boiada Paulo Miranda Bonito demais Pendeu Volta 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 Iai Companhia Batidão Bruto Jeitando o rodeio Chega o tempo 7.0 Ajudiação 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 Vai lançando Ciborgue Boiada Paulo Miranda Bonito demais Pendeu Pendeu Vai parar Volta Volta Sem aproveitamento Os técnicos Simbora Ei Ei Você Aí Prepara Desce Quicando E sobe Rebolando Ei Você Aí Prepara Desce Quicando Vai ele É o capixaba Apaixonado Que vem Vai no pega Pega Boiada Paulo Miranda Vai ele Todo renomado Que se destaca No cenário Do rodeio Brasileiro Vai lançando O portão Da Batidão Bruto O jeitão Do rodeio Companhia Batidão Bruto Jeitão Do rodeio Ei Abriu Abriu A proqueira Mandou pra fora Bonito demais Bonito demais Ligeiro Eu falei Checo Salva a vida Companhia Batidão Bruto Jeitão Do rodeio Em aproveitamento Os técnicos Na encosta de um espigão Vai embora Vai embora ele Alex Salve de água Doce Do norte No Everest Boiada Paulo Miranda Vai decolando Vai se ajeitando Pra um lado Pro outro Ele sabe Que precisa parar Vai no décimo Mandamento Do cowboy Nunca caísse Sempre parar Chave o tempo Da cancela Mandou pra fora Mandou pra fora Ligeiro Eu pulo Da bacana Companhia Batidão Bruto Jeitando rodeio Eu falei Ligeiro demais Não deu tempo pra nada 4.4 Isso é Companhia Batidão Bruto Jeitando rodeio Companhia Batidão Bruto Jeitando rodeio Mais rodeio Mais rodeio Eu voltei E ao passar a corteira Amado Eu perfume Eu fui escondado Pelos vagalumes Você vai vacina Depois você pega essa bola De novo Vamos dar uma grandiosa Salva de palmas O David O Patrick Esses grandes salvavidas Esses gigantes Profissionais Do ricão brasileiro Pode aplaudir o salvavidas E os competidores Da Companhia Batidão Bruto Isso é verdadeira festa Parabéns da Prefeitura Municipal Por trazer O que há de melhor No rodeio Essa equipe profissional Uma mega estrutura Para o conforto de vocês Camarote Vipa Sorrisação Com Pará Miranda Vai lançando É o Carlos Henrique De Virapuamba É ele É o comentado Comentado Bolo do rodeio Vai no advogado Boiada Paulo Miranda Vai pro Carlos Henrique Barbosa Se expôs ao Luzoni Tá com você Detetive Carlinhos Vai lançando Vai lançando O abitinho da cancela Mandou pra fora Bonito demais Sacudindo ligeiro Vai bolo Vai bolo Vai parar Vai parar Vai bolo Lindo sensacional É o pula fora Com a companhia Batidão bruto Jeitando o rodeio Excuse me, ma'am I saw you walking Vai falar seu filho da vaca Turn around I'm not a stalker Where you going Maybe I can help you A tank is full I'd be obliged to take you I'm a country boy I'm a country boy I'm a country boy I'm a country boy I'm in my bed I'll take you for a ride Up city streets Down country roads I can get you where you need to go Cause I'm a country boy Vai lançando ele Vai ele Elísio Elísio Lima De Timóteo, Minas Gerais Vai numa rocha Moiada, Paulo Miranda Vai se preparando ele Daqui a pouco Felipe da Mata E quando o bebê Fica louca, louca, louca Abriu, tenta cancela Mandou pra fora Abriu, pulou pra trás Bonito, o povo grita pra ele Escapuliu Os pensou Foi tudo embora Companhia Batidão Bruto E chegando o tempo 5.4 Companhia Batidão Bruto Jeitando o rodeio Segurou Segura o marzinho Um beijo do coração de cada um de vocês Jesus Cristo acompanha a vocês Nesta festa bonita Até amanhã, se Deus quiser Deus Cristo ilumine os seus caminhos Até as suas residências Eu gostaria de convidar A disputa semifinal O berranteiro O som Que é tradição No sertanejo Que é tradição Há mais de 150 anos Onde conduzia A boiada Através do toque do berrante Ele é o mal O berranteiro Chega no centro de pista Cadê você, meu parceiro? Para abrir com chave de ouro A noite bonita Meu companheiro Tocando nos PA Da Miranda Sons Ação O som do rodeio Simbora Um, dois, três Sim! Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Quinta festa do peão de boiadeiro De Divinolândia de Minas E primeiro boi no rolete Pode aplaudir, galera! Estamos na bonita cidade de Divinolândia de Minas Ano 2014 A companhia Batidão Bruto Jeitão do Rodeio Sinônimo de organização e credibilidade Numero 1 em competência Numero 1 em estrutura E tecnologia E companhia Batidão Bruto Simbora! Companhia Batidão Bruto Jeitão do Rodeio É o Fábio Júnior de Divinolândia de Minas O rodeio chegou aqui Ele estava Vai, mutiratema Boiada Paulo Miranda Vai decolando do lado de cá Disputa, disputa Semifinal Adrenalina Pulsa forte As emoções Vai a mil Vai lançando Nos pé Vai começando A noitada É o portão da Batidão Bruto Jeitão do Rodeio Vai lançando Abriu o tanque do cancelador Pra fora Bonito demais Sacudindo Vai na roseta Leva o braço Ai 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 Companhia Batidão Bruto Jeitão do Rodeio E chega o tempo 5.2 lá Preço atenção de vocês Na inédita filme O replay lá da montaria Foi caminhando para uma monstra O boi ligeiro demais Puxou o escapulil A perna As cordas Foi tudo embora É o Luca Lucas Marcelo De Água Doce do Norte Vem o capixaba Apaixonado Vai decolando É a porteira da companhia Batidão Bruto Vai lá Aí ele Aí no Pokémon Moiada Paulo Miranda Vai decolando Vai na segunda da noite Vem com tudo Vai lançando Vai lançando Vai decolando Num download De coragem Não viver é triste Porque em mim Só existe dor Vivo na esperança De ter de volta Meu grande amor Deu o dia Fazio Abriu O tempo Que você mandou pra fora Bonito demais Bonito sucesso Puxou o ligeiro Foi tudo embora Companhia Batidão Bruto Jeitando O rodeio Chega o tempo 4.6 Ligeiro Ligeiro De bar Ei Moça bonita Pra que Cheirar a rosa Se o cravo É mais cheiroso Pra que Beijar no rosto Se na boca É mais gostoso É o Vandavão Vem de Divina Holândia Vai no pop Está boiada Paulo Miranda Vai decolando Ajeita pra um lado Ajeita pra outro Pediu porteira Abriu Tenta Caciar Mandou pra fora Bonito demais Puxou Volta Volta Perigoso Ligeiro Companhia Batidão Bruto Jeitando Rodeio Segura O tempo foi 3.8 Vamos dar a grandiosa Salva de palmas O Patrico David O salva-vidas Do rodeio Festa bonita Festa de alegria Diga amor maior Parabéns Excelentíssimo Prefeito José Maria Parabéns O Flaviano Abril Eu e o Italo Aguiar Bonito demais De nova Mônica Nos arroba Boiada Paulo Miranda Leva o braço Vai parar O povo grita pra ele Companhia Batidão Bruto Jeitando Rodeio Chega o replay Pra mim O tempo Gente Regulamentar 8 segundos Poderia ir Caminhando Para uma monstra Mas o touro Pesado Ligeiro Lá no replay No telão Foi tudo Embora Escapuliu O tempo 6.8 Simbora A casa é minha O som É meu Se eu não Pega Mulher Todo mundo Se fufuda E as bebidas Do fris É meu Sou o cabó Estradeiro Desse rico chão Brasileiro Mulher bonita Pra mim Tem que valer A pena Mulher Pra ser bonita E gostosa Tem que ser Marina O cabelo preto Em cima de mim Esse cabelo lindo Preto Em cima de mim Esse cabelo preto Em cima de mim Eu gosto Eu gosto Essa montaria Eu mando Pro excelentismo Prefeito Municipal José Maria Esse é o Xará É ele É o José Maria De Assucena Vai decolando ele Vai no advogado Boiado Paulo Miranda Vai luxando Vai luxando Do lado de cá Disputa semifinal Abriu Abriu O trigo da cancela Mandou pra fora Bonito demais Ligeiro Ligeiro Puxado Vai para a grita Divinolândia De mina Sensacional Colosso monumental Pra fora Quero ouvir o grito De vocês Chega a nota 75 pontos Segura o marcinho Quem quiser acompanhar A equipe da Icaça Grande Também os vídeos Lá no Youtube E também no site www.idaicasagrande.com.br O trigo da cancela Mandou pra fora É o Elton Dossardard O Senhor Onde Boiado Paulo Miranda Bonito demais Vai para a grita Divinolândia De mina Sensacional Pula fora Daí Companhia Batidão Bruto Ajeitando Rodeio 77 pontos Toca Marcinho Agora Tô judiando Agora Tô maltratando Tô Quero te ver Sofrer O que me viu Sofrendo Quero te ver Beber O que me viu Bebendo É o Eliso 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 Lima De Timóteo Vai no bate Uma boiada Paulo Miranda Vai decolando A disputa Semifinal É ele Vai se destacar O cenário Do rodeio Brasileiro É ele Ajeitou Lançou Abriu o tempo Da cancela Mandou pra fora Bonito demais Sacudido Ligeiro Entra contra a mão Deixa rodar Põe força Vai na roseta Uma, duas, três Vai para a grita Divinolândia De mina Pula fora Companhia Batidão Brutou Vai A secretária De cultura Turismo E lazer A Juliana Mafra 79 pontos Parabéns A todos os secretários Também Vai lançando Montarias Em Torula Vai lançando É ele Aí no portão Da companhia Batidão Bruto Jeitão Do rodeio Sinome De luta Perseverança Mil 30 Cancela Reginaldo E conselheiro Pera Aí no coração Moeda Paulo Miranda Ajeita Levou Levou o braço Vai parar Grita com Divinolândia De mina Pula fora Companhia Batidão Bruto Jeitão Do rodeio Reginaldo Tudo certo Boiadeira Pegou um touro Pesado Ligeiro A maior nota Da noite Aos aplausos De vocês Aos aplausos De vocês Vamos dar uma Grandiosa salva De palmas Ao competidor Tudo certo Por ali Que Deus Nosso Senhor De aparecida Toma conta Dele Uma grande Uma salve De palmas Salva a vida Essa equipe Da batidão Bruto Jeitão Do rodeio Nosso Muito obrigado Simora Olha ele Campeão Em Santa Maria Do Soa Suí Com a equipe Daí Casa Grande Em Tamarandiba Campeão Em Governador Valadares Ano 2010 Olha a bordo Do pega Pega Boiada Paulo Miranda Vem ele É o boiadeiro São Sebastião Do Maranhão Vai decolando É o Marco Sardinha Vai decolando Na disputa Semifinal Eu não tenho Culpa De não De querer É o Marco Marco Sardinha São Sebastião Do Maranhão Puxado Ligeiro Vai no pulo Da macaca Entrou na contra Mão Deixa rodar Vai na roseta O povo Grita pra ele Ai 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 Companhia Batidão Bruto Jeitão Do Rodeio Pega o replay Pra mim A montaria Vocês Olha Observa lá em cima No replay Da inédita O boiadeiro Deu Joga o pulo Da macaca Puxou pra frente Foi com tudo Foi um tranco Nesse momento O boiadeiro Colocou força Na perna Foi pendendo Levou o braço De equilíbrio Mas o boi Tava na contramão Deu tudo errado Foi tudo O tempo Chega o tempo Judiação 7.5 Tô E bora É o Juan Figueiredo De Nossa Senhora Das Dores Vai decolando Do lado de cá A iluminati Boiada Paulo Miranda É ele campeão De Tumini Tinga Semana passada Com a companhia Batidão Bruto Jeitão No rodeio Vai se preparando A galera Das arquibancadas O dos camarotes Também A chuvinha Vai caindo Vai abençoando Essa terra maravilhosa Grande festa Grande show Vai lançando Lá E cai sentada No colo Deitada no chão Pagando calcinhas Perdendo a noção No copo Pois fecha os botecos Bebe até de madrugada Toca moda Sertaneca Brise em Vique Marcos Viola Dois coração Vagabundo Abriu o tempo Da cancela Escapou Niu Foi tudo embora Companhia Batidão Bruto Chega o tempo 2.6 Lá Carcinho O Plínio Vai dar um minuto Para mim Só para me ficar Um casal apaixonado Aqui das arquibancadas Cadê? Tem que estar apaixonado Tem que estar amando mesmo Bonito Cadê? Esse aqui está escondido Vocês dois lá em cima Vocês dois O pessoal Que estiver do lado Eu deixei sozinhos Os dois em pele Vocês dois mesmo Você que está com a camisa listrada Vocês estão namorados Casados Ou tico-tico no fubá? Namorados? É namorados? Vamos sair o seguinte Deixa eu falar Mais cinco minutos aqui Então tudo bem Só olhar um para o outro E fazer o que a música está mandando Vai lá Um, dois, três e... Um, dois, três e... Cala a boca e me beija Cala a boca e me beija Segura, segura, Marcinho Fá o seguinte Vocês dois da frente Estavam olhando o que ele estava fazendo Por que não aproveitou a música? Aí Fá o seguinte Pega de novo Vai Um, dois, três e... Cala a boca e me beija Gente A grandiosa salva de palmas A todos os casais presentes Nessa festa maravilhosa Vai embora Vai ele É o José José Maílson Nossa Senhora das Dores Vem ele Vai do Tarugo Moraes Da Paula Miranda Vai se preparando lá Vai lançando Alegrias e emoções Da noite de sábado Vai lançando Vai descendo Antarinha de Toro Chegando no pé do Eito Lançando Abriu o dito A canceira Mandou pra fora Puxado Foi tudo de bom Isso é companhia Batidão bruto Jeitão do rodeio 1.7 O tempo do boiadeiro Cavalão tá doidão Cavalão tá doidão Cavalão tá doidão Carreira e chão Galopando Tempo trancar Na pista Cavalão tá chegando As mulheres hoje em dia Não são como antigamente Se nós der bobeira Elas metem um chifre Na gente É tudo danada Essa mulherada É o Sandro Sandro É o Sandro O Sandro É o Sandro Cancão do É o Sandro É o Sandro Manos É o Sandro E o Sandro foi a mocera O Sandro O Sandro Nossa Senhora das Dores, é o Manoel Marcos, vai ele no muçulmão, no moeda Paulo Miranda vai decolando a disputa semifinal Ajeita para um lado, ajeita para o outro garoto, ele sabe que precisa parar Você está em uma das maiores festas de Minas Gerais, a maior companhia de rodeio do nosso Brasil Abutina cancela, lavador demais, bonito demais, puxado, sacudido, vai parar Leva o braço, elegância do rodeio, pula fora daí O goiadeiro sentou a botina, com raça determinação Vocês observam no replay lá do telão da Inédita Filmes 78 pontos, grita lá em cima galera Cadê a galera lá de cima das arquibancadas, cadê o bonde do sorteiro, dá um grito lá em cima O bonde do solteiro chegou Avisa que tá tudo liberado E quem chega aqui Ladies Love Country Boys No último momento o boiadeiro pendeu Mas ele ainda não tinha caído né Plínio Chegou a atingir os 8 segundos A nota 74 Putos pode gritar lá em cima galera Você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos com ele E hoje a mulherada já bomba Ainda apertando as cordas do lado de cá É o Carlos Henrique de Birapuama Aí é o bolo É o bolo comentado no cenário do rodeio brasileiro Aí no fogo Aí na boiada Paulo Mirandolã Eu tive um amor Amor bonito E daí casa grande Com sabor de saudade Abriu Tem um da caseira Mandou pra fora Era bonito demais Vem com tudo O bolo foi tudo embora Companhia Batidão Bruto Chega o tempo 3.9 Alô mulherada Escute o que eu vou falar Tem homem que quer bancar de machão em casa Ele quer mandar Ele parece um rei Querendo passar sua mulher pra trás Escondendo a bagunça que ele faz Mas isso não tá certo É uma falta de respeito Se os homens põem chifras Mulher também tem direito Eu digo a vocês Nunca desista dos seus sonhos Porque acima das lágrimas E das provas da vida Que tantas as vezes atravessam nossos caminhos Reina sempre Jesus Cristo Mostrando que o impossível É aquilo que nunca foi tentado Ele diz Eis que estou contigo onde você estiver Creia nisso Faça o possível Porque o impossível Ele faz pra vocês Alô galera Até amanhã Se Deus quiser Numa mega abertura de rodeio Na disputa final Até amanhã Se Deus quiser Alô Divino Holândia de Minas Boa noite Na disputa final A galera da frente Boa noite Cadê o grito de vocês galera O pessoal da esquerda Boa noite Como é que tá lá em cima O pessoal da direita Boa noite galera O pessoal dos camarotes Um beijo no coração de vocês Nessa grande disputa final Que alegria imensa E satisfação maior Diante desse coração Que representa A alegria Da equipe da Ircasa Grande De Marcinho e Eliane Inédita filmes Profissionalismo E qualidade Em cobertura E grandes eventos Grandes rodeios Dando cobertura total Na disputa final A partir de agora Divino Holândia Vamos pra disputa final Prepare-se para mais um round De fortes emoções A grande final do rodeio em touros Começa agora Aí no Everest Boiada Paulo Miranda Vem decolando ele De Assucena Minas Gerais É o José Maria Que vai decolando É o portão da companhia Batidão Bruto Jeitão do rodeio Sinônimo de credibilidade No cenário de grandes eventos Vai decolando No disputa A disputa final O que é que a senhora Mandou pra fora Morito demais Sacudido Na boca do tacho Dispensou Foi tudo embora Companhia Batidão Bruto Enxerga o tempo 3.4 Cavalão tá doidão Cavalão tá doidão Quer querer Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Ele De Nossa Senhora Das Dores Sergipe Vem ele É o Altão Do Santos Vai ele Aí no top Está boiada Paulo Miranda Essa boiada Pulou em Barretos Galera Esse ano De novo A boiada Mais aplaudida Então o território Tá com o servidor Pra fora Bonito demais Sacudido Ligeiro Leva o braço Vai parar Em cima da mão Vai na ondeta Uma, duas, três Pula fora I got my game on Companhia Batidão Bruto Enxerga a nota 78 ponto Acesse o site www.edaircasagrande.com.br Eu bebi Chorei Quando tocou aquela moda low DJ Eu bebi Chorei Não tem inveja de um cara bonito Porque também tem meu gabarito Não tem inveja de um cara que tem dinheiro Porque o dinheiro não compra a dor Só tem inveja se ele me disser Que nunca bebeu por uma mulher E nunca sofreu por amor O meu viver é triste Porque em mim só desiste dor É o Alex, Alex, Alex Alves Ele vem de Água Doce do Norte E o cowboy É ele Vai decolando ele Alex Alves de Água Doce do Norte O capixaba apaixonado que vem Aí iluminati Boiada Paulo Miranda Vai decolando É o portão da batida O Bruto Gente Ando o rodeio Ajeitou Lançou Abriu o trigo da cancela Mandou pra fora Bonito demais Ligeiro Vai no joelho Joga o braço Elegança no rodeio Vai parar Bonito demais Volta, volta O replay vocês acompanham lá no telão O replay Toro pesado Ligeiro Profissional Boiadeiro apertou As pernas Deu os oito segundos Setenta e dois pontos Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas 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 Com um dedinho na boca Ele E na sexta-feira Fez setenta e três pontos Ontem Foi o dia Do caçado da caça Dois pontos seis É ele Nossa Senhora das Dores Sergipe Viva ele É o Juan Figueiredo Vai decolando A disputa final Ajeita pro lado Ajeita pro outro Ele sabe o que precisa parar Vai pros camarotes O verão de viado Gilberto vai pra você Companheiro Vai lançando a disputa Final É ele É o Juan Figueiredo Nossa Senhora das Dores Fome da Boeta Paulo Miranda Bonito demais Sacudido Pois no segundo andar O povo grita pra ele A conta é a mão Deixa a roda Leva o braço Bonito demais Pula fora Companhia Batidão Bruto Ajeitando o rodeio Chega pra cá Meu companheiro Pra quem vai essa montada Vai pros companheiros Lá pros meus companheiros Camarote Vereador Gilberto Vai pra você 80 pontos Pra quem vai boiadeiro Eu quero agradecer Primeiramente a Deus Que ele me deu toda a força Por estar aqui A mim e a todos aí Que estão fazendo Esse serviço aí Pra vocês Debaixo de chuva Não é fácil Já é complicado No seco Imagina a chuva E é pra vocês E pra todo mundo aí Graças a Deus Ai com Deus Nossa Senhora Boiadeiro Parabéns Podem aplaudir galera Ai ele É o Reginaldo Calo De Conselheiro Pena Comentado no cenário Do rodeio Vai lá Ai no bate Uma boiada Paulo Miranda Vai decolando Ajeitou Lançou pra fora Mandou pra fora Bonito demais Reginaldo Calo De Conselheiro Pena Bonito demais No bate Uma boiada Paulo Miranda Volta Volta Ai 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 Companhia Batidão Bruto Ajeitando o rodeio Segurou Vocês podem observar O tempo regulamentado O rodeio é oito segundos O boiadeiro sentou Abutindo Boi ligeiro demais Pendeu Engoliu na roda O tempo dele 7.7 Judiação Mas pode aplaudir galera Edair Casagrande No batidão da viola Em ele De São Sebastião do Maranhão Minas Gerais É o Marco Sardinha O Plínio Elvi Fala que vai Que você pode ir Boiadeiro Vai que eu vou Na sua garupa Vai no recém Boiada Paulo Miranda Ele campeão Em Santa Maria Do Sua Suí Com equipe Edair Casagrande E Itamarandiba Em Governador Valadares Ano 2010 Ele que ficou Com 84 de pontos Na sexta-feira Com um tempo De 7.5 ontem Vai lançando Abre o adulto A canse a mão Pra fora Bonito demais Sacudindo Em cima da mão Leva o braço Vai parar O povo grita Pra ele Sensacional Pula fora Companhia Batidão Bruto Jeitando Rodeio E chega a nota 75 Deus quando fez O mundo Deixou tudo preparado Mato fino Paiambu Capoeira Para o bicho Viado Perfume Para as mulheres Bonitas E cachaça Pra nós Homens Apaixonados Te amar Foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro Toda vez Se acaso Precisar Por você Não me arrepia Elísio 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 Lima De Timóteo Vai no tirotema Boiada Paulo Miranda Vai decolando Ele ajeita Pro lado Sobe a porteira Quando ele tem Certeza Que vai parar O coração pulsa mil As emoções Pulsa forte É a festa maior De Divina Lândia de Minas Parabéns A vitrine da Cancela Mandou pra fora Bonito demais Sacudindo Sacudindo Pulou pra trás Tacou Vai parar O chapéu Voou Bonito demais Dali Rodeta Uma, duas Tem, pula fora Companhia Batidão Bruto Jeitando Rodeio E chega a nota 82 pontos Jeit Uma grandiosa salva de palmas O competidor E o salva-vidas Patrick e o David Esses grandes salva-vidas Que arriscam suas vidas Para salvar dos senhores competidores Pode aplaudir galera Vamos assim Agora tô judiando Agora tô judiando Ele É o Manuel Marco De Nossa Senhora das Dores Vem ele O Simbola Goiada Paulo Miranda Vai se preparando Abre o tempo Que a senhora mandou pra fora Bonito demais Sacudindo Rasteio Puro Está no escritor Pulou pra lá Pra cá Picado Bonito demais Vai parar Vai parar Grita de vinolando De vinolando Pula fora Companhia Batidão Bruto Jeitando Rodeio Edair Casa Grande Quem chega a nota 73 Ponto Onde anda meu amor Diga por favor O que está fazendo agora Será que nunca me amou Também se enganou Segura a bacia Está sozinha É ele É o Carlos Henrique O bolo com metade do rodeio Bonito demais O tarugo Boiada Paulo Miranda Leva o braço Vai parar Bonito demais Delegância do rodeio Pra fora Companhia Batidão Bruto Jeitando Rodeio Eu chamo a atenção de vocês Judiação No tempo 7.7 Boiadeiro escapuliu A mão e foi Tudo embora Presta atenção Que vem ele É o Sandro Vieira De Toté Vai decolando Do lado de cá A sua fé Jesus Cristo Empurra Boiadeiro Aí não pega Pega Boiada Paulo Miranda Vai decolando Campeão em Virgolândia Duas vezes Em Vitória Da Conquista Em Dores de Goiás Com a Companhia Batidão Bruto É o Boiadeiro De Poté Vindo Gerais Sandro Vieira Que vai decolar Inédita Filmo Vem comigo Abriu Tinta cancela Vai Sandro Vai Sandro Puxado Ai 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 A Companhia Batidão Bruto Jeitando Rodeio E chega o tempo 3.6 Aguarde Dentro de instantes Vocês irão conhecer O grande campeão Do rodeio em toros Convido ele Segura Marcin Em quinto lugar Com 153 pontos De Nossa Senhora das Dores Convido João Figueiredo Em quarto lugar Com 159 pontos Em nome do vereador Gilberto Convido ele Retificando com 161 De nota De Timóteo Minas Gerais Em quarto lugar Elidio Lima Com 153 Nossa Senhora das Dores João Figueiredo Em terceiro Com 2.33 Convido 233 pontos Em nome Aí da Juliana Mafra Secretária de Turismo Esporte e Lazer Nossa Senhora das Dores Manuel Marcos Música Convido Em primeiro lugar De nota A 235 pontos De Nossa Senhora das Dores Em nome Do excelentíssimo Prefeito Municipal José Maria Convido ele É o Tom dos Santos O campeão Vencedor O campeão Vencedor Deus das asas Faz teu gol Campeão Campeão Vencedor Essa fé que te faz De Vinalândia de Minas Obrigado mais uma vez É o ano que vem Se Deus quiser Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de luz Música